Pessoal, vamos falar sobre a Rússia que quer banir as criptomoedas, hein? É isso daí, o Banco Central da Rússia que tá querendo banir o Bitcoin. Essa notícia foi sugerida por Matias Oliveira, Barco Rabelo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui não é nenhuma novidade pra ninguém, né? A Rússia já vem colocando um monte de restrições em criptomoedas há muito tempo. E mais recentemente, a autoridade lá, que é o Departamento de Estabilidade Financeira do Banco da Rússia, diz que as criptomoedas podem prejudicar as pessoas ou oferecer um meio de retirar dinheiro da economia nacional. Hum, tá, ok. Essa parte aí é aquela parte em que o governo finge que tá preocupado com as pessoas e coisa e tal. Aqui nessa outra reportagem aqui lá de Portugal, fala que não porque o risco de pirâmide, um esquema de pirâmide, não sei o que lá. É lógico, o governo vai tentar vender essa restrição ao Bitcoin e as outras criptomoedas, como se fosse uma coisa, não, é para o seu bem, é para o bem das pessoas e coisa e tal. Mas a própria diretora entrega o efetivo objetivo, né? Pode sabotar a independência das políticas monetárias, né? Ou como diz aqui o jornal da Infomoney aqui, dificultar o trabalho de reguladores para manter políticas monetárias ideais. Ou seja, o que eles estão dizendo é que, poxa, sacanagem, a gente não pode mais imprimir dinheiro com Bitcoin. Toda vez que a gente imprimir dinheiro com Bitcoin, a gente vai estar valorizando o Bitcoin e o nosso dinheiro mesmo não vai ser usado para nada, né? Então, no final das contas, o que eles estão falando aqui é exatamente isso, né? A preocupação do governo é essa. Eles sabem disso, e não é só a Rússia que está preocupada, todos os governos do mundo estão preocupados porque eles sabem que o Bitcoin é algo que realmente ameaça a estabilidade dos países, né? O Bitcoin sempre foi uma prerrogativa da maior parte dos países, sempre foi usado por muitos governos para conseguir atender os seus objetivos políticos e econômicos o mecanismo de imprimir mais dinheiro, gerar mais dinheiro na economia. Isso causa inflação, mas se você fizer isso de forma controlada, causa pouca inflação, dá para se safar com essa, você ganha dinheiro e passa esse custo para o otário do pagador de imposto ali, que no final das contas só se ferra nessa história toda. Com isso, com o Bitcoin, com outras criptomoedas, as outras criptomoedas eu não boto no mesmo barco não, tá? Mas com o Bitcoin você consegue se proteger desse tipo de coisa. A ideia é que, num futuro não muito distante, o pessoal vai abandonar essas moedas, esses papeizinhos coloridos, lastreados em honestidade de político e passar a usar a moeda de verdade, o Bitcoin, tá? Isso não vai ser rápido. Existe um fenômeno conhecido no estudo do monetarismo, que é o seguinte, a moeda ruim expulsa a moeda boa. O que acontece nesse caso? Você tem duas moedas circulando no mesmo lugar. Uma moeda é boa, ela mantém o valor dela com o tempo. A outra moeda é ruim, ela perde o valor com o tempo. O que acontece nisso daí? As pessoas preferem usar, gastar mais rápido, circular mais rápido a moeda ruim. A boa, eles pegam e guardam. Então é por isso que você vê esse fenômeno hoje do Bitcoin como uma reserva de valor. Por quê? Porque as pessoas preferem usar papelzinho colorido, né? Porque sabem que vai perder valor mesmo, então quer usar aquilo rápido. Quer deslovar os papelzinho colorido rápido pra manter o valor no Bitcoin. Você fica com o Bitcoin parado, não sendo usado como moeda. Porém, ao longo da história você percebe que isso dura um tempo. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, a moeda ruim, justamente por ser usada mais rapidamente, ela se torna cada vez mais ruim, ela tem cada vez menos espaço pra circular, porque cada vez mais o governo tem que imprimir mais dela pra efetivamente conseguir ter os seus objetivos econômicos e políticos. E com isso a moeda deixa de ter valor em determinado momento, essa moeda ruim, e aí você passa a usar a moeda boa como moeda real. É isso que vai acontecer no mundo ao longo do tempo. Por enquanto, nos próximos anos, o Bitcoin vai continuar sendo uma reserva de valor. Você guarda lá e fica com ele parado. Você não vai usar aquela boa moeda porque você tem moeda ruim circulando por aí. Mas a tendência, em algum tempo, é isso acontecer, né? E, bom, o Bitcoin caiu alguma coisa aí de ontem pra hoje, mas não deve ser por isso daqui. Isso daqui é besteira. Eu falo, o pessoal fica achando que esse negócio, ah, de país proibir, cai o valor do Bitcoin. Ao contrário, lá na Rússia, ele vai subir o valor do Bitcoin, se proibirem de fato. Não chegaram a proibir ainda. Por enquanto, é só a recomendação lá da Elisabeta Danilova, a diretora lá do Banco Central da Rússia. Mas eu não duvido nada que proibam. A tendência é a maior parte dos países proibir esse troço. A grande questão é, no que proíbe, o valor aumenta. O valor da moeda aumenta, não diminui. Não tem esse negócio de diminuir o valor. Então, assim, proibir não quer dizer nada. Você não consegue impedir as pessoas de usar. E mesmo a mineração, que eles estão falando também de proibir a mineração, porque gasta muita energia. Aquele velho papo que a gente já falou aqui, é uma lorota esse papo de que Bitcoin gasta muita energia e coisa e tal. Os bancos centrais gastam muito mais energia pra uma moeda ruim. Então, acaba com os bancos centrais que a gente tá no ganho de energia aí, né? Da mesma forma, esse negócio de proibir a mineração de criptomoedas, é impossível na prática. Você pode proibir as grandes mineradoras. Isso é verdade. A China conseguiu isso. Por quê? Porque a grande mineradora consome muita energia elétrica, vai o fiscal lá do governo, ah, não, esse pessoal que tá consumindo muita energia, pede pra inspecionar ou entra com armas, não tem jeito, o governo tem o monopólio da violência, e vai lá e fecha a empresa. Uma pequena mineradora, o cara ter uma ou duas aziques e botar em casa, você não tem como diferenciar isso de uma pessoa que usa ar-condicionado e tá gastando muita energia elétrica e tá rodando ar-condicionado o tempo todo em casa. Então, no final das contas, mineração de pequeno porte você não consegue proibir na prática. Essa é a grande vantagem das criptomoedas. O fato de serem distribuídas, principalmente no Bitcoin, né? O fato de serem distribuídas, descentralizadas, de não ter uma entidade central que o governo possa perseguir, acaba sendo impossível pro governo proibir esse tipo de coisa. É realmente mais um passo em direção ao Ancapistão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.